E voltamos agora com o nosso quadro Política em Debate. Chegou o momento de a gente analisar o cenário das eleições para o governo de Goiás. E aí, Lucas, como é que fica o desempenho dos candidatos? Na pesquisa espontânea, o Ronaldo Caiado está bem na frente, o atual governador, né? Claro. Mas na estimulada, a diferença não é tão grande e ainda aparece o Gustavo Mendanha bem forte também, né? É exato. É natural que na cabeça do eleitor, nesse momento, como a gente ainda está longe, se a gente olhar, a gente vai ver na espontânea, muita gente responder não sei ou nulo e branco e vira o nome do governador, ele é o atual governador. Então, obviamente, as pessoas trazem isso à tona e respondem sem ter o conhecimento dos outros candidatos. Quando a gente traz para a estimulada, o que acontece? A gente coloca na cabeça do eleitor... Estimula, literalmente. Estimula, literalmente, e fala assim, olha, existem outros. E a pessoa que vota por aí, por uma ideologia, o Ronaldo Caiado, consegue ver que tem outros candidatos também do mesmo lado ideológico dele e fala, bom, ah, não, na verdade eu não prefiro o Ronaldo Caiado, eu prefiro aí um outro candidato que seja do espectro de direita, por exemplo, como o Gustavo Mendanha, pode ser... É a primeira vez que tem um cenário assim, né? Os três candidatos que estão à frente das pesquisas são da chamada direita, né? Mais conservadora. Nem tanto, vamos dizer assim. O Ronaldo Caiado, sim, sempre foi, é a direita conservadora, traz aí, no passado, veio muito com o apoio do Bolsonaro. O Marconi nem tanto, né? O Marconi nem tanto. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, da quebra do voto, quando a gente analisa o voto do Marconi em perigo, da onde vem muito o voto dele. E o Gustavo Mendanha, sim, um espectro de direita. Se a gente puder colocar a próxima coisa, a gente vê aqui o Major Vitor Hugo e o Vanderlan Cador, ambos com 8%. Então, se você somar aqui 8% do Vanderlan, 8% do Major Vitor Hugo e os 16% do Mendanha, já tem 32% que possivelmente fossem do Caiado numa esteira bolsonarista, como foi na última eleição. E seria uma eleição de primeiro turno. Lucas, pesquisas anteriores, outras pesquisas, mostravam ali Caiado e Mendanha bem próximos. Não é o cenário atual, né? O Marconi ali deu uma bagunçada. O Marconi bagunçou bastante. A partir do momento que começou a cair a rejeição do Marconi em perigo, e também essa difusão dos votos aí do espectro mais conservador, trouxe o Marconi em perigo para o jogo. Então, ele vem aqui, cresce, claro, ele tem todo um histórico que fala a favor dele, né? Ele tem diversas áreas aí que foram positivas no governo dele, trouxe ele de volta para o jogo. E o que a gente desenha aqui é um cenário que foi muito fácil para o Ronaldo Caiado no passado, agora traz um cenário de segundo turno nessa eleição. E segundo turno é aquilo, a gente não sabe o que acontece. E aqui, dentro daquilo que eu falei, a gente vai formar dois espectros mais uma vez. Sim, uma ala direita, um pensamento conservador junto com o Ronaldo Caiado. E o Marconi em perigo, quando a gente analisa o cruzamento dos votos, a gente vê bastante dele um voto mais centro-esquerdo, um voto do Lula, quando a gente faz a pergunta para presidente numa pesquisa, a gente vê migrar ou vê que vem para o Marconi em perigo. diferente do Volmir, lá embaixo, que é um voto ideológico do PT mesmo. A proposta, deixa eu ver a próxima tela aqui, que aparece o Volmir. Tem uma pergunta para você numa só. O Major Vitor Hugo, que é o candidato do presidente Bolsonaro, tem 8%. O Volmir Amado, que é certamente o candidato do Lula, também tem 8%. Quem tem mais chance de subir aí, quando o eleitor souber que um é Bolsonaro, o outro é Lula? Pelo que a gente vê, o Major Vitor Hugo tem mais chance de subir nesse momento, porque ele tem aí o apoio, teria ou terá o apoio do presidente Bolsonaro. O Lula, é aquilo que eu acabei de dizer, a gente cruza, o voto dele cruza um pouco. Mesmo que apoie descaradamente, vamos dizer assim, subir no palanque do Volmir Amado, tem muita gente que ainda acredita mais no Marconi Perillo e vê o Marconi Perillo à frente e vê nele a possibilidade de disputar melhor o segundo turno. E até essa proximidade com o Mendanha, pode ser que esses votos realmente migrem para o Marconi Perillo para tirar o Mendanha de um eventual segundo turno e jogar a direita e a esquerda para o segundo turno. E aí, é aquilo que a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente não sabe nem na Nacional, muito menos aqui. É um novo jogo. O José Ellington, que aparece aqui, que foi ex-governador, era vice, virou governador, aparece apenas com 1% e desistiu hoje, comunicou hoje que desistiu da candidatura. Acabou de comunicar, acabou de comunicar a todos. Muda alguma coisa ou nada? Ele tem muito pouco voto, 1% é pouco voto. Migra para alguém, sem dúvida. Mas, como a gente ainda está muito longe, é natural que a gente veja nomes sumirem aqui e nomes com menos expressão, como a gente viu ali atrás, o Partido Novo. E todos com 0%, a gente ainda tem um... Aqui a gente tem 0%. E o interessante é a gente ver o nulo e o branco e não sabe, não respondeu muito baixo já. Eu quero que você me esclareça um pouco, Lucas. Por mais que não saiba o seu candidato, está decidido que vai votar e vai votar e aí está... Vamos ver, enquanto for afunilando, vamos ver para quem que vão esses votos. Eu acho que todo mundo em casa fica com um pouco de dúvida, porque o Caiado tem ali 59% de aprovação do governo. Por que esses mesmos 59% não votam nele? Dá uma bagunçada. Isso a gente fica sem entender. Exatamente, é isso. Não se traduz automaticamente. Não se traduz automaticamente, essa é uma questão. Quando a gente avalia ainda o ótimo, bom, regular, ruim, a gente vê, inclusive do regular ruim, já não vai necessariamente para aprovação, pode ir para uma desaprovação. Não se traduz, porém é um indicativo de que ele vem forte, porque ele tem uma boa avaliação. É um governo bem variável. Mas por que isso acontece? O governador tem 59% de aprovação, mas aí essas pessoas que aprovam não votam nele, não votariam por quê? O que que... Mais uma vez, a pessoa pode julgar o governo dele como bom, como positivo, está fazendo o bem pelo Estado, mas não necessariamente ela apoia a figura dele. A figura dele pode trazer uma rejeição. Falar assim, olha, o governo é bom, mas eu prefiro este candidato aqui apoiado pelo Jair Bolsonaro. Ou eu sou aqui do entorno de Aparecida de Goiânia e prefiro que o Mendanha, ele fez aqui uma ótima gestão e eu acho que agora ele vai decolar ainda mais como governador. Quero dar uma chance para ele. Então, ele reconhece o trabalho feito, mas também quer dar chance para outro que ele ache que seja melhor. O governador hoje está completamente descolado do presidente Bolsonaro? Olha, foi o que eles trouxeram para si, né? Eles romperam. De alguma forma... Foram eleitos juntos, né? Foram eleitos juntos e hoje eles romperam. Eles não se dão. Isso pode ser remendado ainda? Quem sabe? Pode ser. Para o Ronaldo Reato seria ótimo que isso fosse remendado. Aliás, seria ótimo que ele procurasse o presidente Lula, talvez, e fizesse isso. Mas não é o cenário que se desenha. E aí, ele, dessa forma, coloca um cenário de segundo turno, assim, rompido. Temos o espaço para essa outra via aí que desenha-se o Marconi Perilo. Lucas, como é que você avalia esse número, esse percentual de pessoas que não sabem quem vão votar? É pequeno, né? Parece que o Goiano está bem decidido já. Muito pequeno. Muito pequeno. Para essa altura que a gente está aqui, a gente ainda não tem candidatos definidos, é muito pequeno esse número, realmente. No entanto, demonstra que o eleitor está querendo participar, ele está querendo tomar as decisões do futuro dele. E aí, a gente volta naquele cenário. Está muito difundido entre as candidaturas, principalmente da candidatura da direita. E isso dá um indicativo de que, trazendo isso, seriam votos que saíram do Ronaldo Caiado e abriram ali sem esse apoio do presidente Bolsonaro, no caso do Major. E o Gustavo Mendanha aí, bem posicionado pela avaliação positiva que ele tem. A ala mais pragmática do PT, que é um partido de esquerda, que sempre foi adversário do próprio PSDB, ela pode estimular uma aproximação, cavar uma aproximação com o Marconi Perillo e estimular o ex-governador a se candidatar a governador e não a senador e aí ter algum resultado? Isso pode acontecer? Claro. Penso que seria benéfico para os dois, assim, nesse sentido de que você poderia compor uma chapa, vamos dizer assim, que o Marconi saia para, eventualmente, governador e leve uma indicação do PT, ou um próprio candidato do PT, para senador e a gente vota aquele cenário inicial que a gente falou. Quem que ele vai trazer como senador dele? Quem que vai subir no palanque com ele e falar, esse aqui é o meu senador e potencialmente ganhar muitos votos dele? E sem Marconi nesse cenário aí para governador? Sem o Marconi aí vai ficar uma briga do espectro da direita. Não me parece que os votos do Marconi Perillo voltem para o PT integralmente. Parece que seriam, mais uma vez, pulverizados aí em outras candidaturas, até subir o não sabe, não respondeu e o nulo e branco. Mas eu vejo como um horizonte difícil com esses números do ex-governador Marconi Perillo assumir uma posição dessa, de se retirar do jogo e ir apenas para o Senado. Provavelmente, sem o Marconi, candidato a governador, sem segundo turno. Sem segundo turno. O Marconi é o fiel da balança aqui que parece trazer um segundo turno. Sem ele, me parece que se desenharia, talvez, uma reeleição em primeiro turno. Isso é um fato consumado que vai acontecer? A gente não pode cravar. Porém, ele é a pessoa que traz aí essa possibilidade de segundo turno. Ele tem 18% dos votos. Para onde migrariam esses votos? Mais uma vez. Não me parece que tudo para o PT, mas parece que alguma outra coisa também vai. Para a gente encerrar rapidinho, ainda corre uma aguinha debaixo dessa ponte. O que pode acontecer para virar um jogo completamente? Ou nada pode acontecer? Olha, num primeiro turno, parece que a posição do Ronaldo Caiado está solidificada, como o primeiro colocado. Aqui atrás, a gente tem uma briga, que vai depender, mais uma vez, das coalizões que a gente vai ter, das uniões entre os partidos, eventualmente, de candidaturas que sejam retiradas. Alexandre, brigadão, infeliz... Alexandre, ó. Eram o nome do Lucas. Eu errei o nome do Rodrigo Baldi, Alexandre Baldi. Lucas, desculpe. O Goiás agora termina aqui. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.